Um momento que eu fiquei bem, bem constrangido assim, foi com a Bárbara Paz. Num determinado momento, a RedeTV me mandava sempre pro final das novelas. Então a novela terminava na sexta, eu passava o final de semana no Rio, fazia umas matérias, quando chegava na segunda-feira, eu fazia a estreia da outra novela. Então eu pegava todo o elenco que tava terminando e todo o elenco que tava começando. Beleza. E a Bárbara Paz chegou ali na churrascaria, ali no Botafogo, com uma marra assim. Eu falei assim, mano, tipo... E eu já tinha recebido a Bárbara Paz quando eu era estagiário de 89, que ela foi no programa do João Gordo e ela tinha acabado de ganhar a Casa dos Artistas e ela chegou lá na Praça Oswaldo Cruz, 127, o 17º andar. E assim, bem humilde e tal. Enfim, quando eu encontrei... Mano, a mina só... Ela deu uma fuzilada assim e eu falei... Cara, troco de... É. Mano, enfim... Ah, mas ela vai sair, né? Porque se ela entrou na churrascaria, uma hora ela sai. Aí ela saiu. Aí ela saiu com três seguranças, aqueles armários. É. Eu falei pro cara, não tem ninguém. Não tem... Fia, ninguém quer nada. Não, aí eu cheguei. Porque eu assim... Irmão, você me trata com respeito? É com respeito que eu vou te tratar. Agora, se você achar que a sua carne é muito diferente da minha, porque você tá na TV Globo e eu caguei pra TV Globo, eu caguei pra crachá de emissora, eu acho que o respeito você tem que ter com todos os profissionais. Exato. Com o presidente da empresa e com o faxineiro da empresa. Se você não tiver o mesmo respeito, você é interesseiro. É. Então, aí eu fiquei pé da vida. Aí eu comecei, fui descendo no carro, e o carro dela era blindado, e fui falando, ô Bárbara, eu me lembro quando você deu uns pega com supla lá embaixo do edredom na casa dos artistas, hein? Primeiro edredom do reality show foi seu aqui no Brasil, hein? E aquelas novelas que você fazia no SBT, a pícara sonhadora, aquelas novelas que não tinha perna e cabeça e tal. E ela foi olhando assim, que é pra dar um meio que um situa, né? Fala, irmão. É. Por que você tá se levando tanto a sério? É. Chega e fala, olha, eu não quero te dar entrevista, ou eu não posso te dar entrevista, eu não tô afim hoje. Ou você não me interessa, não tem problema. Agora, não chegue e acha que você é o grande suprassumo da história e que todas as pessoas, porque não estão na Rede Globo ou porque não são suas amigas, são lixo. É.